Hoje é dia 20 de junho de 2022, uma bela segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre a simplicidade do plano divino. Esses assuntos gerais sobre o plano divino e relativo ao plano de Deus para o homem são linguagens simples das referências dadas e deve ser lida e entendida da mesma forma literal como entenderiam os declarações semelhantes em qualquer outro livro. Nessas lições, nós mostraremos como entender a Bíblia, mas siga essas regras simples de instrução até então apenas considerando que a Bíblia é um simples plano de Deus para o homem. É claro, e nada será difícil de entender. À medida que prosseguirmos com esse estudo, você não se culpe antes de começar a pensar que a Bíblia é um livro mais difícil do mundo de se entender. Esqueça essas ideias antigas, aqui e agora, e ficará claro como é absolutamente simples. Você ficará surpreso com a sua simplicidade enquanto estudamos essas lições, lições após lições. Os chamados mistérios que aparentemente confundiram os sábios da época e deste mundo ainda são revelados aos bebês. Jesus disse uma vez Graças te dou, ó Pai, ó Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendido, e as revelaste aos pequeninos diante dos teus olhos. Mateus 11, 25, 26 Ele disse, os chamados sábios da época e os prudentes, o coração deste povo está endurecido e seus ouvidos estão surdos para ouvir e seus olhos estão fechados para que nunca vejam com os olhos e se ouçam com os ouvidos e entendam com o seu coração e convertam-se e eu os curarei. Mateus 13, 10, 17 Portanto, é muito importante que você seja simples e humilde em sua atitude. Tome o lugar de um discípulo, um aprendiz e aceite agora tudo o que Deus diz sobre qualquer assunto Esteja ou não em harmonia com as suas teorias ou com seus antigos mestres Se você quer a verdade, exatamente a verdade, como está na Bíblia, finalmente encontrou a verdadeira fonte para sua informação Prometo e garanto que não mudarei nenhuma parte da Bíblia para adequar a minha própria ideia ou de outra qualquer pessoa Mas lhe darei capítulo e versículo para que tudo o que disser sobre o plano de Deus para o homem seja verdadeiro Então, vamos prosseguir com nossos estudos Com uma Bíblia aberta, com um coração aberto e uma mente aberta para tudo o que Deus diz E vamos ser honestos em deixar de lado velhas teorias para a simples e literal palavra de Deus E simples em todos os pontos argumentados Tenha uma boa noite e Deus os abençoe